Copa do Mundo de Futebol Sub-20 da FIFA 2017 Na madrugada de sábado para domingo, tem quartas de final na tela da Bandi Giro bonito, golaço! Um duelo entre as Américas, Venezuela e Estados Unidos Dois times e apenas uma vaga A disputa é ao vivo Emoção desde cedo É a Bandi na Copa do Mundo de Futebol Sub-20 da FIFA 2017 Emoção desde cedo